Boas galera aqui da Live Manos estamos aqui para mais uma Live e nesta Live vocês me disseram que eu perguntei qual era o jogo que queriam que eu jogasse vocês disseram Creative Destruction Tente a baixar, baixei e tenho aqui Manos para jogar aqui o Creative Destruction, vocês estão a ver aí isso porque é uma Creative Destruction e ainda está WTF mano, está aqui bugado Manos, eu estava até mandando um álcool agora mas está difícil Acabei de entrar Manos, há aqui um coisinho novo Eu não vou ter Manos, esperem aí meu E aí Oi Gabriel, você quer vir jogar comigo aqui o Creative Destruction? Onde estou aqui a pôr? Onde estou aqui o Creative Destruction de vocês? Manos, espera aí, eu vou só aqui porque está mal a carregar e é para conseguir ficar aqui a ver os vossos comentários praticamente a toda hora. Está-se bem? Manos, Gabriel, compartilhei a live, Manos. Manos, compartilhei a live. Manos, acabou. Já. Manos, acabou. Já. Manos, eu não entendi sequer quase nada. Deixa-me ler. E eu também acho que foi tudo errado, porque eu não entendi porra nenhuma. Manos, eu não entendi. Oi, Martim. Vou dormir na casa da Barbie. Ok, estás-me a ligar. Estou. Oi. 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 Oi, olha, eu vou entrar na minha casa de novo, meu amigo. 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 Matos, eu não posso jogar conosco. Porque ela joga conosco. Se for num PC, já. Já, sim. Ela joga com a PC, sim. Ela tem PC. Vai, mas eu vou. E depois também tem que licitar o Canos. Depois quando eu tiver isso tudo eu digo. Ok, já. Fica aí a ver a live e comenta. E compartilha. Já. Deixa o like. Manos, eu gosto sempre de comprar isto. Porque pode vir aqui visual de trás. Pode ser alguma coisa de melhor aqui nestas. Depois da roupa, Manos, da roupa é fixe. Manos, olha. Manos. Estão aqui. Manos, olha. Eu e o... Gabriela. Nós fazemos tipo uma time. Eu compro. Aquela assim, amarela. E vocês veem que eu tenho. É roxa. Eu compro a amarela. E nós fazemos uma coisa que é tipo... Parecemos irmãos. Tipo, eu não sei bem dizer. É... Eu compro aquela, nós vamos e depois fingimos que somos meio que irmãos. Aquelas duas parecem que são irmãos. As irmãos. As irmãs. As irmãs. É o que eu quero. As irmãs. E nós protegemos um ao outro como se fosse irmão. É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Isso. E nós protegemos um ao outro como se fosse irmão. É na vida real, é no jogo Irmãos, querem que eu jogue assim? Ou querem que eu jogue assim? Como é que tem aí? Ah, não! Vamos lá, irmãos! Mano, oh Gabriel, eu acho que fizeste mal em comprar o corvo, sabias? Que eu vi um vídeo de que o It, se for para sair, sai só dia 11. Há uma da manhã, mano, tipo amanhã e se eu não sair, mano, e tipo, há uma cena que mostra que ele vai sair, sabes, o pé do parque agradável? Ao pé do balão, está lá, tipo meio que uma pedra fora do sítio, e essa pedra muita gente acha que foi daí que o It saiu. É mesmo na cara do pau. Não gostei dessa cena para fazer o pau. Ah, gente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é o Verde? O meu Moesta Verde Aipo E dá para fazer meus scopes Olha alguém que meteu o Gipitor na chamada se ele ainda não tiver Este Ai é mas ele deve ter dono O que é a mira? Olha como é que me acerta? Já tenho que usar outra Só mete o microfone mais perto da cara se achadura Mas não Assim está bom? Está bom, pelo menos a tua voz não cresce Meu nome já 4, vou usar o M4 Agora Deixamos experimentar Mano, o Fortnite compilou isto aqui do Coríntia Destruction Se nós cobrámos alguma cena Do Bawas nasci aquilo ali na drop O Fortnite aí compilou, Mano Meu nome já Não Do Bawas Mas Não 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 Mas Não Não Eu acabei de não sei como bugar o tutorial, porque não sei porque eu nunca fiz saltar. Bugou, mano, a sério que bugou. Vou só bugar o tutorial, que é lá. Não, mas o meu jogo também bugou. Estou deixando o jogo todo, bugou. VITÓRIA ROYAL! Ai, eu me giro meus braços, mano. VITÓRIA ROYAL aqui. O que é isso? O que é que foi isso? O que é que foi isso? Oh, mano. Vou sair. Sair. Tu queres jogar? Eu vou jogar queridos outros, não sei. Outra coisa. Não vou jogar. Pec Мне. Certou um goro. Gui! Já tu te pedi para entrares na chamada. Tu não aceitas. Caneco. Tu nem sequer estás-me a mandar pedir? Tu sim. Tu é que tens isso aí, a enconavera. Ah, ok... É um jogo tipo Fortnite, mas é um pouquinho mais fácil, como também é um jogo muito difícil. O que é que eu agora vou jogar contigo, então? Estás a ver o live? Não? Ok, espera aí, quando disseram, diz-me o teu nome. O meu nome? Eu acho que não dá para mudar de nome. Tá, clicas no teu personagem, clicas lá na tua imagem, que é a imagem da tua ski, e depois está ali, clicas ali naquela tipo caneta, que está ao lado do teu nome, e depois pede-te para tu mudares o nome. Só tens uma ou duas oportunidades para mudar. Tens umas gratuitas, ok. Toma mais quatro sete. Toma mais quatro sete. Mas ganhei isso, porque eu não posso usar isto aqui em minhada. Mas o que é isso? Ah, posso fazer um pouco mais barato? Não, mas ainda não, hoje, comprar bosta. E aí, este é muito melhor assim. Ah, este é melhor. Este é o rosto. Outro que está sempre ao lado do céu. Shop. Tools. Bucket. Custa 100 uma pá. Fogo. E a backpack? 150. Já me daste o teu nome, Tomás? Já? Diz o teu nome. Aqui aparece. Tomás de escola de sete. É que nem numa. Ok? Tururu. Olha, eu pedi. Agora vais ali ao lado onde está a convidada. Já vi. Já vi. Já vi. Aceita o pedido. Já vi. Já senti o pedido de amizade. Sim, mas dois é para entrares no grupo. Olha, eu carrego. Estás bem? Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa. Estás bem. Pessoal, eu vou criar uma quilda, tá? Vou criar aqui uma team. É quatro mil setecentos. É quatro mil setecentos. Cinco poquete mil. Está bom. Está bom. Respira. 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 São que horas? Não me perguntes. São sete e meio. São sete e meio. Pessoal, esta aqui vai ser uma guilda, mano. Eu vou criar aqui uma guilda. Aqui, a guilda que eu vou criar aqui nisto. Vai ser a guilda da minha equipa aqui. Que vai existir. Está bom. Depois eu vou criar outra conta. Está? Que eu vou só lá jogar. Vou criar uma guilda e vou comprar uma skin. Está. Que vai ser para vocês. Mande para quem quiser aqui. Que é para eu começar a recrutar pessoas. Tem uns gráficos no Lutra e... Estão com FPS. Eu não consigo. Por exemplo. Como é que eu meto para ver os FPS aqui? Eu não estou. Eu não pus para fora. Eu não pus para fora. Eu apareço aí, mano. Eu estou com os gráficos em média e buco tudo. Controle. Eu tenho que mudar aqui uma coisa. Deve também não é para cair agora. Mande, vamos. Demais. Vamos. Salta aí. Vamos para a vinheta paradisíaco. Sim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não, mas não. Alto. Onde é que está? Ah, não. Que bosta. Cai aqui no farol, mano. Cai aqui no farol. Aqui, homem. Não marquei. Eu caí aqui sem querer, mano. É esse muito burro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pega as armas. Pega as armas. Já estão a atirar estes burros, mano. Se quiser um bote para ir aí sozinho, ele é horrível. Boa boa. Tomou 24. Bom. Que gajão que eu ia fazer? Esta gaja ficou a quanto de vida? Vamos ver se esteja lá melhor. Aí, dois e dois. Três. O que mostra? Não precisas pegar material porque não sabes construir. Sem ofensa. Sem ofensa. Estás a ofender. É. Por acaso, dou até no tutoriales um pouco. E eu sei que estou a destruição, que é um bocadinho lixo. Não sei, não é? Não é, não sei. Eu perguntei. Por aí, tudo. Ah, bem. Isso é um bocadinho negro na boca. É mais rápido que com a tipo de overbord. Ou lá o que é? Não é só overbord. Isso é um skate. É que quando tu vais a descer de uma montanha, se o ativares, tu não tomas tanto dano de queda. Por exemplo, tu vais tomar 100 dano de queda. Tu ativares o overbord e tomas tipo 5 ou 20 dano de queda. Agora também diz o overbord. Ah. Overbord nada. Essa sim aí. Tu não tens algo? É que eu não. Isso é um bocadinho. Eu tenho que ter um foguete. Só que... Isso é um destruidor. Não, é tudo só um foguete. Um foguete. Não estou a dizer o que eu estou a segurar. Ah, é isso. Isso aí é outra sim. Jago, nem quando vais fazer isso? Que é tipo bala. É uma OS que parou de funcionar. Há uma coisa. Nós podemos falar no jogo. Nós não temos das ódios de corda. Eu sei, mas é... Mas tipo... O PC tem um bug que depois no jogo não vos consigo ouvir. Nem vocês a mim. Olha, vai ser como arranjar isso, por acaso. Isso não é bem um bug. É mais para fazer aquela sininha do Fortnite. Como é que se vai o inventário? Eu estava. Eu vou jogar assim. Minha grana não vai estar muito perto. Finalmente encontrei armas. Olha, ô Tomás. Estávamos no Fortnite. Tipo... Há o bate-papo de jogo e há o de grupo, não é? Ah... O quê? Há o bate-papo de jogo e há o de grupo. Pronto, eu acho que o meu bug é tipo... Eu vou para o de jogo e os meus amigos ficam no grupo. Isso aí não é para te surpresar. Clicas no E. Nisto não faz nada sem clicar no E. Ficas perto e depois clicas no botão que te aparece. Depois isso aí vai se transformar em um cubo. Não aparece nenhum botão. Só aparece uma coisa que parece um quadrado. Um cubo de bada estranho. Tá bom. Vou conseguir... Vou conseguir... Vou conseguir logo uma pá. Nem de uma vira. Mano, olha... Mano, eu já volto. Vou ali à casa do banho. Destruiu uma areia por um... Nébias. Vai para o... Vamos tentar chegar até os novecentos. Tururu. Tradução mais rápido. Uhul! 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 O que é isso? Woohoo! Só que é o que é melhor. Agora vou minerar mesmo. Minerar agora, eu. Como entende? Eu acho como... Não consigo apanhar, acho que mais armas Aqui outro common chest Common chest Meu Deus Meu Deus, ai que eu ia caindo Mais um common chest Aconteceu um bug que eu não estou a conseguir apanhar mais armas no chão Ah, isso ainda não é bem um bug Tipo, se tu não tiveres mais espaço Não, mas não dá-lhe um espaço, eu até tirei uma arma fora para tentar apanhar a que eu queria, mas não Ou vai lá então Estás a ver a minha tela? Estou, estou Está ali um gajo à frente Está ali gajo, cuidado Mira com o teu sniper, pelo direito Finaliza-te mais Eu faço sempre assim Car chest Pega essa shot Agora tens um kick Tem uma shot shot É tipo uma tática Eu deitei aquela fora para apanhar esta Olha, sabes o que é que eu faço? Ou apanhei a arma que tu dropaste Não consigo, mesmo que eu drop Agora já não consigo apanhar nenhuma destas Ou afasta-te e depois volta 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 Ah, agora está a ver Olha, não drop-se, não drop-se, está um gajo atrás Como é que queres que eu soubesse? Tens bem com sensor de passos ativado Tens o quê? Tu tens ali ao pé do... Do... Ao lado do mapa Há uma coisa Que é tipo uma bússola E nessa bússola mostra lá Se tem passos Se tem outras cenas Mas então sim E tentamos jogar outra vez Estou a minerar Da areia Contra tudo Mas se quiserem que eu vá jogar a main outra vez Comentei Eu não estou a jogar a main Estou a jogar a obra Tinha uma areia E se tu jogares main com motos comigo? Só se me explicares como é que eu meto ali os motos naquela coisa Tu já não os tinhas da outra vez? Não estava a dar? Não, ele só põe um modo Só dá um modo Nós dois jogamos os dois Com motos Não Mas eu tive uma ideia Agora me lembrei Dá para eu criar um servidor Não, porque tu crias um servidor Em que Dá para pôr um dos motos que quisermos Dá para pôr motos Sem que tu teres de fazer dano ao deles Pronto É o servidor grátis É o atarde Isto não está a fazer isto Pode ser Então vamos sair aqui Vamos sair da credit instruction Agora vai Este feito E partilha a tela Para eu te só dizer O que é que tens de fazer Para mais jeito Já estás a ver a minha tela? Sim Vou criar o teu servidor O primeiro é criar-te em um servidor Agora Podes pôr aí o nome Tanto faz o nome Podes só deixar como te dá Este porque eu concordo Agora tem que ir certo Pois é mais um Agora é o dos dois caminhos Vai ver O que é que estás a parar Três minutos Quanto seis Faz o nome É para não verem a minha passe Mas não é para pôr a passe Do teu gmail É para pôr a passe ao calhar Para o site Estamos nisso Já, mas ainda assim Se tu podes entrar na passe dele Sei lá Sei lá Sei lá Agora Agora vou comprar O meu É assim Eu estava para ir fazer Mas dá para eu pôr no meu Eu vou Por acaso Nem era possível ter feito isso Eu consigo Pôr uma cópia de segurança Do meu servidor E agora trocar Por isso Por isso Acho que não é preciso Ah não Não, por acaso uma coisa Vai lá Vou partilhar a tela Para eu ver Para fazer o quê? Dice Agora vai lá No site Então O que é um vai Esse Sim Agora não está ali a dizer Acesso amigável Agora não Clica Já cliquei Não está a dizer Acesso amigável Acesso amigável E agora aí Põe Toma Acesso amigável Perfeito Perfeito E agora Põe tudo E agora guardar Pronto Podes fechar isso Podes fechar até aí o site Se quiseres E podes parar de partilhar a tela Porque agora Eu tive uma ideia melhor Em vez de ele estar a mexer no meu servidor Que eu já tinha aqui Que eu gosto dele assim Ele pode sair aqui E ir no teu E mudar ao teu Remotamente O que é que andavas ali a fazer? Nada Nada? É preparar-se para assistir Que vai jantar Já vou Nem o teu pai Já vou Mas podes pôr Aqueles modos Que tu piseis Quando eu fui Para não jogar Não preciso Mete aqueles modos Que Eu acho que não vou pôr os Não Acho que não dá bem Para pôr os mesmos Mas acho Mas vou tentar Só vou pôr Rainbow Chase O que é isso? Tem conta de travou É chefe Iiii Travou Iiii Mas é que isto travou Já é de má qualidade Travou é de má qualidade Oh Ok Mas espera aí Estou aqui agora A ativar Que parou Espera aí Mães 30 35 30 Já aparece 10 5 Isto aqui Vai ser quase Impressivo Vou pôr todos os modos Que nós temos Mas Acho Espera aí Deixa-me tentar uma coisa Deixa-me tentar Que por acaso Dá o desistir Se eu for E só se Tem que ir jantar Olha Eu acho Que dá para nós Pormos modpacks Tipo Do technique Ou assim E dá para pôr Para ir Em vez de Estar a pôr Modos Dos que eu tenho Jogamos um modpack Que já vem criado Por exemplo Gostas que tipo de modpacks Aqui já está Ok Vou aguentar Gostas que tipo de modpacks Modpacks que também não sejam fáceis Mas também não sejam difíceis Mas não tecnológicos Não é? Gosto Não gosto Então posso Ok Então acho que Tem aqui um bom Sky Factory Só não sei se o servidor vai Vem Buscar a testar Pronto Modificador Olha Manda aí o servidor Eu já te mando o IP Mas eu vou primeiro testar A ver se funciona Ainda não tento Tiver esse IP Vou testar dele Enquanto o modpack Abra Estou a abrir o Minecraft Meu Deus O que é os modpacks Demorou um bocadinho A abrir Mas pronto Não faz Mal Posso entrar? Ainda tem a iniciar Como isto é um modpack Acho que vai demorar um pouco Primeiro também tem de Testar um pouco A ver se isto vai Se quer funcionar Porque acho que Estes vídeos são tão Mas tão lixo Nem sei se vai dar Mas pronto Já que isto tem a parte De modpacks E há várias pessoas que usam Acho que vai dar Agora até Não bem Mas bem Agora quem é que é o Pluft? O que é que é o quê? O Pluft O que é que estás presa? Temos seis membros Aqui no grupo Eu O Gui e o Peter A rigorosa mínima ideia Acho que deve ser um amigo De mim Não me lembro A rigorosa Não me lembro Quem é que ele era? Posso entrar? Ainda não Pode dizer Tu já fechaste Do Critic Destruction Já Ah Só se eu estava Diquendo Tentando jogar um pouco Está a demorar Mais do que Vamos ver Quando é que isto Vítime Por favor Vítime Já vai ser em combate Cinco ou seis Já não é dois nem três É cinco ou seis Já vai ser em combate Está bem Está bem O avô tem uma coisa Para te dar Para me dar A mim? Sim Para tu pagar Estão no avô És tu Desculpa Enquanto espero que isto Não dê Mas eu agora vou ter que ir comer Está-se bem Eu já volto Ok? Não percebi Mas ok Agora vou ter que ir comer Já volto Ok Quando voltar Isto já deve estar ligado Obrigada 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 Ó pessoal vocês agora é que vão gerir aí a live, e aí Joninhas manos, oh Joninhas queres aqui jogar connosco nós estamos agora a jogar Mine pode estar tem que dizer, até que então estamos a jogar, mas pronto ainda não estamos a jogar, é que eu agora também vou comer e tudo isso oh Tomás, agora tu é que vais ficar aí a gerir a live, então eu vou chegar a live para ti, eu já volto fui ok uma hora enquanto este feito ter vidas grátis para o Mãe ah e já agora Joninhas se tu quiser juntar-te a live, mando ligar ao Tomás e que é para depois o Tomás está a adicionar aí no grupo, nós vamos pá e uma coisa antes de ir como é que o adiciona como que é? como é que o adiciona ao grupo então? U eleva é ribly é e pur mutú el top ég um isso ég t Week ég seg com toldes e só Obrigado. 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 Olha, isto está a demorar tanto tempo. Eu vou trocar o modpack. Obrigado. 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 Tchau. 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 Obrigado. 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 Vamos aqui jogar outras escenas. Oh, estou com a senhora da Bad Wars. Não, aqui do servidor. Servidor. O que é? Mais. O que? No servidor do Tomás. Não, ainda não consigo entrar. No Skycrest, acho que é assim o nome. Aquilo nome que tu mandaste que era de minigames. Já, já. Deixa-me só entrar. Viste o que é que eu digo? Mete o sininho aí, só, por favor. Vamos ver super sexy. Conseguiste ver? Não. Já fiz seis partidas, um abate final, um abate geral e já fiz cinco. Está a entrar. 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 Ganha um item divino. É naquilo do minigame, só caralho. Passa. Longe. Não digas a tua paz. Que? Não digas a tua paz, que eu estou em live. Minha skin tá muito boa. Eu sou supernóvotiva. Passa, eu vivo em Malte. É, eu tenho supernóvotiva. Para, para, para. E aí? Claro, não digas a tua paz. E aí? Mas, eu tenho. Este cérebro está cheio sem raquelas Ok Este cérebro está cheio sem raquelas Ok Como é que o chamas? Eu já entraste? Já 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 estou no ver Afeita Vamos jogar bem no ar Bora E põe dupla Vou estar a fazer uma cena Vai começar Cada vez que eu falar Não fazes Não fazes Isso é rita Porque sim Depois eu quero que tu me digas como é que eu meto aqui Oh Olha Eu também não pulso Olha vai tu já no diamante Pega e vai no diamante Não peraí Loja distante Rápido Eu estou Mas preciso de lá Sim Compra-me lá e troca Para proteger um bocadinho Para proteger um bocadinho Onde está a cama? Não é para tu ir ao diamante Deixa-me proteger um bocadinho Mas eu protejo Vai lá no diamante Vai tu Vai tu O que é que eu tenho que ir? Que é para nós já ganhámos itens bons Vai lá rápido Mas o diamante não serve se deve ganhar itens Sim mas conseguimos melhorar a forja E essas cenas Eu acho que o melhor agora era ir ao mesmo mas pronto Ir ao que? Ao maio Eu sei mas aí é melhor nós irmos ao diamante Eu não vi que havia diamante ali Então eu fui para ali Sim Não sei colocar aqui porque Mas o que é que eu não consigo colocar aqui? Martinho O que é? O que é? Olha para cá Para cá que tens disto Para cá que tens disto Para cá que tens disto Pronto Hummm Mas dá-nos Mas dá-nos Ou assim Partido Partido Não é um protejas Já mas faz isso Para proteger-te Eu sei o que é que eu faço Olha a ligação Já estão a puxar Já me compras para agora E eu sei o que é que estou a fazer Se tu faz o diamante Vás no diamante Vás no diamante Vás na esmalada Pronto E aí Vamos ver Oque? Ai! Morri, morri! Tu não morres! 3, 2, 1! Mas tudo o que mano? Já está aqui um gás mano! Eu não acredito nisto! Matei uma! Eu não sei se foi destruída! 3, 2, 2, 1! O que é? Morri! Clica no botãozinho! Como é que eu consegui vir para aqui? Não morres! Não sou cara! Tão minado! Tão minado! Gosto de itens aqui! Comprar! Puta eu estou bugado! Não consigo comprar as cenas! Já tens de rique! Foi! Ia! Vai o papelzinho branco e clica! Ia! Olha! Vais no diamante! Não protejas a cama! Deixa-me eu proteger! Ok? Vai! Vais no diamante! Deixa-me já! Então não vais pegar as cenas! Olha! Não protejas primeiro a cama com lá! Protejas primeiro com a outra cena! Tá bem! Então vou usar as cifras! Protejas primeiro com a Pedra do Fim! Ok? Tá bem! Tu vai jogar as cenas dentro! Já queres ficar mais fácil! Protejar! 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 24 fãs! 24 fãs! E tu ficas na cama todo! Olha! Eu tenho que ir ao diamante! Por que tu queres? Estou a deixar as cenas aí pelo caminho. Não, aí, até eu vim para aqui, tropeçando as cenas por aí. Já tenho dois diamantes, perfeito, preciso mais de lá. Quilhante de itens. Matei um. Nem falei. Vamos comprar uma arma. Quarenta? Doze euros. Já é isso. Doze. Deixe-me comprar pedra para proteger mais. E portais-te com lá a volta e depois pôres a pedra do fim. Nesta partida está nos picos. Dois. Duas esmeraldas. Três esmeraldas. Está aqui, gajos. Deze euros para espada. Espada E arma Ou arma Está um gajo em vir atrás de mim Mata Mata Ei, deixa eu pôr aqui assassino Tem 3 moraldas aqui Mano, eu preciso de uma espada melhor Vai comprar 6 horas Uma de fé Os gajos já estão a ver que eu estou aqui O que é que ele quer fazer? Só espera aí que eu estou aqui Espera aí, deixa-me que eu mate Está bem, mata tu Para ganhar os quilos O que é que tu tens? Eu tenho a pena de repulsão Eu também quero isso Eu vou morar Eu vou morar Eu tinha 3 diamantes Por que é que eu não deixei lá os diamantes? Espera aí, eu tive o meio O que é que é isso? Refulsão Porra Calma aí, eu tive o meio Uau, uau Preciso de 18 ouros Deixa eu me dar 3 milhões de diamantes Tens quantos ouros? 2 Esquece, já tens o suficiente Eu vou lá pegar o tempo Preciso de mais 2 ouros Já ten Seis, cinco, quatro, treu, 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 treu. Tengum um diamante, guardar máu Vá Perdeu Perdeu Tæstu Não guardo cenas no bolo do fim. Preciso picarem. Oito ouro. Preciso mais 14 ouro, damei ouro. Não, eu nem tenho. Porque eles já estão a começar a pegar aquela pedra do fim e eu vou lá arriscar. Só estão a começar. Mete lã e depois mete... E depois mete também aquela senha à volta. Onde é que é o nosso time? É verde. Ah, e chega a meteoro e depois também madeira, que é para eles precisarem. Depois mete madeira e depois mete lamp para enganar. Eu vou lá arriscar no coisinho dos outros. Enquanto eu estou a pôr lá. Depois... Tenho três dias, calma, eu vou voltar. Não tenho que guardar o pau. Eu vou morrer, mano. Porque eu estou a morrer. Ele não quer saber, mano. Eu uso a pena e ele não vai para trás. É uma tentativa. Eu... Ok. Olha, eu estou a fazer-lhes ouvir para aqui, anda. Anda que eu mato. Anda que eu mato. Isto é almoço. Estamos a explorar o pau. Estamos a explorar o pau. Eu estou a explorar isso. Eu estou a explorar o pau. Não estou a explorar a vida. Tenho isto... Muitos meus amigos. Nós vamos dar um efeito baile para o Hubato. Sim, sim. Bom dia para o H nuit, Italians. Uhuuu, então amigos. Porquê que... a minha pena não me faz impulso? Alguém me explica. Não uso a pena, ías param. Por que me passava? Oi. Halfway noumo. Constrói, 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 há pouco. É o que eu queria que eu tenho comodos. Pois, o jogo abre. Já, não abriram o topo. Eles queiram tirar agora. Um caderno, um caderno, um caderno. Um caderno, um caderno, um caderno. Tive uma ideia. Não sei se vai pegar. Este aí, diamante, foi bem. Não, 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 não. Não vou fazer as coisas que eu tenho. Reforço da armadura já tive. Anda cá, vai, 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 que eu estou quase sem vida. Ele te deu um cnoque, cara. Morreu? Não sou na sentença. Constrói, constrói, para proteger. Ah, Pedra do Fio é possível. Por isso é que eu digo, protegemos logo com Pedra do Fio. Vai, mantém o coisinho dele. Vou comprar pé, Pedra de Fim. Já, mas Pedra de Fim protege melhor. Só estou a dizer. Pedra de Fim, nós estamos aí. Vá lá, mãe do resto. Vai chutar. Daqui a um bocadinho do vídeo é fecha. Mas chama-se uma coisa. Já vai, chama-se uma coisa. Eu vou rush, fica aqui. Por que eu estou ocupada? Doze. Quanto é que é a armadura da diamante? Eu estou a ouvir. Um morreu. Um morreu. Um morreu. Um morreu. Um morreu. Um morreu. Ficou mesmo lá quase. Tens uma picareta melhor? Eu não tenho picareta. Eu sei. Olha, eu sei que vou ser burro, mas... Tá. Olha, peraí. Eu vou deixar aqui as minhas cinzas. Olha, eu vou... Aqui. Tá aqui, gajo. Tô amigo, tô amigo, tô amigo. Como é que é amigo? Eu também com... Ai, olha ai! Tá um marcado de cara! Tá um, tá um marcado de cara! Destruíram. Destruíram. Renascente, sim. Destruíram-nos a cama. Isso. Estás vivo? Estou. Eu não vou estar para o meu momento. Fogo, eu vi aqui um com dois diamantes Eu não posso ir Tenho sete diamantes Podemos melhorar a espada O gerador já não vale a pena Não podemos ir lá Eu já tenho isso, nove diamantes que eu tenho Vai lá Loura a espada Loura a espada Loura a espada Loura a espada E compra uma espada melhor e a armadura Estás com a armadura do início e a espada do início Não vais comprar Também tens que ir comprar Só usar Under Pearl Morremos Ganho o time branco Nós contra dois Tu contra dois Olha Eu já sei Vamos fazer outra vez a mesma técnica E eu já sei o que é que vou fazer Eu vou começar a ir ao Rush Mano, eu vou começar a ir ao Rush Eu nunca quero saber Vou ser o Rush O Rush Eu vou logo pegar as esmeraldas Mando com o Brander Pearl E vou lixar os gás todos E a espada também E também pega diamante Sim, não é? Porque para ir lá Eu vou passar pelo diamante Mas eu não vou pegar o diamante Olha Eu vou lá no Construir para o diamante Basta no diamante Depois para ir melhorar as coisas Eu preciso mais dois Pega a espada Loja de itens Loja de itens Loja de itens Loja de pedras Aquela diamante Olha, nós já estamos com o diamante Dois 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 Preciso mais, preciso mais, preciso mais 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 que Loja 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 de itens Comprou toda Um pack de seis Milho Milho Esmeralda Fogo Tão gás de iroxar Tão gás de iroxar Cuidado Cuidado Não Mata Tem espada de ferro Vai Naces Mas nós somos dois E eu estou-te a bater Dizem Precisamos comprar uma espada melhor Eu vou comprar uma espada melhor Espada Sete euros Tropei quatro horas pelo caminho Eu estou-me a matar Mete a pedra do fim Loja de melhorias Para os casos Que eles virem a iroxar Já temos uma espada De ferro encantada Vem já O que é que está a acontecer? Vou no diamante Para melhorar a armadura O que é que é O que é que está a acontecer? Mano eu não consegui Esmeralda Ah mano Eu não vi que tinha Eu estou-me a matar Por que é que eu não me avisaste? É a minha rama Isto é devido a tomar a qualidade Mataste? Mataste? Mataste Bom, está aqui dentro Se matou Eu preciso de mais dois diamantes Olha na calma Tenho um diamante Espera, eu tive mais um Vou lá os diamantes Nós precisamos de mais um diamante Nós precisamos de mais um diamante Eu acho que a cama do verde já foi destruída Já está Eu acho que a cama do verde já foi destruída Eu acho que o verde só tenho brocos Ele não vai vir É ele Vamos rachar Fica tu que eu vou Não está a vir Anda Então mano O que é que o gajo é muito inteligente Eu não acredito que o gajo fez esta bosta Gajo de bosta É que eu tinha cenas boas O gajo é que anda cenas no PP Vai lá Não consigo destruir Não tenho Não tenho cenas Calma, vai fugir Destruí a cama Vem Olha, vai matá-lo Vai matá-lo É só ele Quem é que é? Por um gajo de nós Ele tinha oito barras Matei Destruí-nos a cama Destruí-nos a cama Achei Oh não, nós somos brancos Olha, vai na Esmeralda Contra a pipa a Esmeralda Mas deixa aí todas as tuas coisas Menos as minhas de combate Não, mas se eu levar Ganhei pontos de vida Já pus pontos Vou deixar aqui Eu vou à Esmeralda Contigo Ficar aqui Não, fica aí Fica aí Sim, eu vou Ok, então Eu matava Só pegar os diamantes Eu estou-me a matar É que eu estou-me a juntar a bugar E eu mato-me Posso melhorar? O que é que está? Não, dá cá, dá cá Dá cá, dá cá Espera aí, deixa-me Aria dura Não, não, não Tens quantos diamantes? Deixa-me ir pegar mais dois Assim melhora No gerador de minérios Se melhora-as no gerador de minérios Depois daquilo de seis Nós conseguimos ganhar a Esmeralda Aí Gajo O gajo aqui tem Cuidado Puta, estes gajos aqui estão full de cenas Cuidado, mano O gajo tem cenas Que não é boas Deixa-me ir dar O puto acabei de nascer 3, 2 Mas que eu te ajude E há este, sim O puto gajo tem que noque Boa, não desce a cama Vou-te a construir, se a favor Tens quantos diamantes? Zero Quanto quantos diamantes? Zero Agora vai na Esmeralda rápido Que é para ficarmos como eles Já temos as amadoras Vai lá Estou a ir Ele já está a diamante 2 E aí Vai lá Tenho ali Mas deu para ver Ah não, eles vão andar pro Por aqui, pegar esta lozinha Assim é melhor E ando aqui construir Loja de melhorias Sim 15 segundos, mano Vai lá, mano E pega Pega e foge Tenho 2 3 Se você quiser pegar É que são boas, mano Pronto, vamos começar já a ter Esmeralda É raro, mas acho que vamos começar a ter Já tenho 5 Loja de melhorias Aqui Vamos parar Mais 8 diamantes 6 Esmeraldas Espada 4 Uh, mano Nós só precisamos de mais 8 Para começar a ver Esmeralda em 100% Quase Pronto, olha Eu vou Vou a Esmeralda Vou ter que ficar aqui Olha, fica a ir à Esmeralda Não, fica a ir à Esmeralda Aqui no diamante Não, fica a ir à Esmeralda Não, enquanto eu faço a Esmeralda Avisa que eu vou Não Mas olha, o problema é que eu faço a escola Assim, ali Só eu não Mas vai lá Vem Eu estou aqui Vez em quando Quando Aqui dia mais Vira Olha, já temos 4 Esmeraldas Já estão nestas Já temos 4 Esmeraldas Porque agora a nossa cena é aí Já se pão nas Esmeraldas Então Muito bom Precisamos de mais 2 diamantes Mais 4 diamantes Fica aí Olha, eu agora vou à Esmeralda Está-se bem? Vou tentar pegar algumas Esmeraldas Para ser mais rápido Acho que tem aqui 2 Esmeraldas 3 Esmeraldas 3 Esmeraldas Ai Tenho 4 Esmeraldas Destrui aqui um Tenho 5 Esmeraldas Não 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 sei Não sei Não podemos Pedra do fim É Já Já estou Só o vídeo É 2 Esmeraldas E 3 Esmeraldas 3 Esmeraldas 3 Esmeraldas 3 Esmeraldas Precisamos de mais um diamante Precisamos de mais um diamante E assim depois não Oh puto Está a vir carregas rush 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 O que é do golem que eu pus aqui Oh golem faz alguma coisa de junto Oh Estás bem Mira Estás bem Eu estou aqui ainda Ele vai se atirar para a cama Ele vai deixar até ele ter na cama Para O que é Bora ir para cima da cama Easy Aqui Não Ela tirou-me Que nu Vai 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 São dois São dois Mano Estou aqui a minha espada Morri Não me amei nada O que é É um jogo bugou Não morri Depois voltei a morrer Estamos aí Tomás estava ali Já está Então Olha vamos fazer outra vez Para melhorar Dá-me os diamantes Dá-me os diamantes Vais lá e começas a mandar logo os diamantes Agora vou ficar eu a proteger a cama Vais lá nos diamantes Olha não sejas como alto Mas acho que ele vai no diamante e morre Morre de queda Não constroi nada Vai lá no diamante Deixa que eu vou proteger a cama Olha vais lá Pegas no diamante Voltas Para Para Primeiro mundo Cai Não estou aqui A ver se consigo O 24 Lá já estou quase Quase não Olha vais lá Pegas no diamante Voltas E vais lá Na esmeralda Uma operação Vou Desligar o som Durante Manda mensagem Dois diamantes Dá para Eu odeio este bug Deixa Não melhores nada Melhor a forja Já mas tenho um diamante Mete aqui o diamante Não Está bom Trinta Oito Trinta Está na chave Agora as parra Minuto Eu tenho que fazer isto aqui Para desbloquear Sim As parra Isso Olha Olha Não consegui pegar Não consegui sim Agora deixa Tchau 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 caiu volta e fica sempre só a melhorar as cenas fica sempre só a melhorar o gerador de minérios vamos ganhar as esmeraldas mais rápido os diamantes é com 6 diamantes precisamos de utilizar 6 diamantes para conseguir ganhar as cenas sério que aquilo que foi desapareceu agora vamos fazer o contrário deixa-me defender primeiro a minha forma não está depois eu vou mas continua a ir mas tens quantos diamantes 11 o gerador de itens já está a conto tens aí o gerador de itens já está a conto deixa-me 12 eu estou a gosto da bugada mete o micro mais perto da boca deixa-me 12 ouros para fazer armadura tens aqui tudo também para fazer armadura não deixa-te lá deixa-te lá mano tens quantos dimas? tenho aquilo que tu deixaste no baú eu pus mais um então deixa-me deixar lá vou cair vou cair vou cair acho que vamos ser os primeiros a ter esmeraldas desta coisa toda loja de itens 4 peguei já tenho armadura já fiz tens quantos dimas? dropamos os dois dropamos os dois quantos é que são necessários? são três dá-me aí o teu dá-me aí o teu dropa eu vou utilizar deixa-me ver olha defende aqui já tu vai defender aqui mais a cama a tal maneira é isso assim sem ser feito low olha estou indo na esmeralda deixa-me roubar os diamantes aqui destas duas mas porquê que levas os diamantes? que assim se tu morreres olha perdemos diamantes calma já tenho seis diamantes bom ah pronto tenho oito diamantes tenho nove diamantes tudo isto nove diamantes e dois diamantes ah já aqui aqui já vamos ver as esmeraldas precisamos de oito precisamos de mais cinco diamantes já tem que comprar mais madeira para defender de madeira que assim tem que usar uma chave só porque sim mas já vamos conseguir melhorar isso aí já vamos ter esmeraldas já temos já temos já temos já vamos ter a spawnar ainda melhor que temos três lá e eu tenho cinco e nós precisamos de oito meu Deus não eu acho que ainda não está a gerar já está está aqui olha aumenta a velocidade geração de ouro ferro e esmeralda em cem por cento já melhora está bem melhora isso estamos melhorados no máximo já estamos em quatro três esmeraldas não é nada estamos já a comprar agora temos que melhorar essas armaduras e isso já pois é se não mano não estão aqui aqui vi ninguém no meio vemos que nós estamos viram que estávamos para os para caraças estou no ganho eu tenho seis tenho sete esmeraldas doze ouro tenho cinco diamantes e a tesoura eu não vou comprar tenho sete esmeraldas e sete diamantes eu não consigo comprar um arco de doze ouro mas consigo comprar um de seis esmeraldas que engraçado precisas primeiro comprar aquilo olha temos a espada melhorada no máximo e agora vou melhorar a armadura no máximo agora precisamos de e eu tenho um melhora as armaduras já melhorei uma vez as armaduras melhora mais calma vou buscar mais diamante como esse maluco está tudo estamos opês estamos muitos opês já temos a espada também no máximo ai vou matar morri como então um gajo mano um gajo já deve já tem a espada e tu eu tenho a espada de madeira e já tenho até arco tenho tudo armadura ai tu gastaste a esmeralda toda só temos um agora é do e desquilando uma pessoa totalmente isso vou melhorar já gastei todas as esmeraldas as esmeraldas sim nós tínhamos olha tens quanto diamante bem tens diamante já vou pegar sua cama foi destruída o que? como? o que? que nuvens só sabem empurrar os gajos mas mesmo assim como é que ele nos matou? e o gajo empurrou depois para infinito não foi? oh mano não somos já tão bons agora fazer a mesma técnica vai lá agora vai no diamante e depois vai na esmeralda logo nem venhas cá nem venhas para cá e agora vamos conseguir logo esmeraldas e assim melhoramos o gerador e sabes qual é o mapa? não ganhava tantos diamantes de uma vez porque porque os gajos que estavam construindo para o meio eu ia também à senha de diamante deles assim me cava o cobre dos diamantes mesmo isso vamos fazer já tinham morrido e não ganhava mais só que estou protegendo um bocado mal porque aquilo depois ficava muito na borda e era impossível passar e podíamos ter posto obsidian vai lá pega vai já para lá obsidian é agora é quantos não é aqui obsidian são 4 olha vai lá vou compreendido tá olha depois da e que depois de nós oh man está-me a tirar bolinhas de neve tudo tu não morrestes para não morri a tirar bolinhas que é isto mano volta para lá volta para lá não mas vão a tirar bolinhas mas volta a sério confia os gás vão chegar primeiro mas olha eu vou lá aqui lá já não tem bolinhas que estaram todas acho que ainda tem mas pronto oh meu oh meu oh Zéio este bug meu olha aí estão a virras comigo acharam que eu ia construir acharam que eu ia construir um bocadinho e depois eu não tinha mais e ele morreu sozinho a dizer oh mano porquê que não está a construir deixa a Tara ai eu acho que tem que construir primeiro ali e depois aquele oh está aqui gajo 3 2 1 isto aqui é agora nascer e matar olha aí morri o que Laura olha o que Laura olha o que Laura os gás ah os gás não tem picarepa Raul ai os gás não sabem mandar para lá para fora e ai eu acho que é gajo já novo vou tentar apertar a tela para eu ver mano ele não morre ele não morre ele não morre juro-te este gás não consegue morrer ele está adiaco ele está adiaco este gás acabei de matar eu não morria deixa-me pôr isto mano olha maluco olha mano mano já destruíram 3 2 1 agora só temos uma única opção não podemos ir resto neles morremos ele vai errar-se nós loja de itens aqui espada de ferro anda a gente nós as dois juntos matei morri olha vai lá na linha do diamante não agora já não vale a pena não mas vai e assim fazer o que? não tu vais lá pegas no diamante e depois vai ir para outro sítio não vou aqui vou pegar 12 12 ouros eles agora vão fechar 12 ouros para quê? para conseguir armadura deixe-me esperar aqui um bocadinho olhá-los já o bem erras putz morri ainda por si morres que não morre mano olhei olha quanto é que eu saltei não ia ganhar não ia ganhar viste o que morreste? não vai 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 não vai 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 morto olha o gajo não vai ter só sei se ia morrer porque eu não tenho material para sair aqui vou-ra jogar vou-ra jogar outro minigame está-me a cansada do ar como é que eu quito agora jogar novamente espectador barra barra lobby barra lobby já está jogamos build battle olha como fazia uma pessoa barra olha diz assim assim olha abandonou a você tem certeza utiliza barra lobby novamente para voltar ao lobby utilizei e apareceu a mesma cena utiliza finalmente barra lobby debato para hoje já vi o debato mas eu não sei mas eu não sei só se for mas eu não sei mas eu não sei acho que é a bússola e clicas no que diz eu não sou burro eu não sou burro ok top eu não sou top também é assim porque eu mando que tu vi não estão nem a jogar duplas porque é tão podre para lá a gente joga solo há 39 a jogar solo 1 a jogar duplas e tu jogando o modo adivinha construção adivinha a construção adivinha a construção agora jogado adivinha a construção temos que adivinhar a construção eu fui no The Braids qual é que tu foi isto? enganei eu cliquei eu buguei a câmera não está para o Bioto beta o modo adivinha a construção isso estamos só nós dois então dá barra logo então vamos jogar solo vamos jogar solo eu não gosto só o Lume do Bioto do Bioto do Bioto do Bioto tu entraste? não eu não gosto de Bioto Não, Skywars há muitos cheaters, ou The Bridge. Skywars. Depois que é assim naquele primeiro server que não está... Já viram o GIF que eu mandei? Não, ninguém ia jogar o V2. Olha aqui. Olha aí, meu GIF. Sim, espera a minha. Olha, olha para isso. Olha para isso. O que é que tem que fazer aqui? Ah, The Bridge é um contra o outro, acho eu. E não há nada, não há nenhum baú, nada aqui. O que é que tem que chegar aqui? Mesmo isto? Pim! Conto aí. O que é que tem que chegar ao outro portal? Ao portal um contra o outro. Cadê as mãoskal? Sim, sim. Eu final choro, eu finalmente desculpava a triurbacia minha. Qu ti ho? Olha o alagado. O alagado. I want it, don't got it. I want it. You don't like water? Don't got it. Não, 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 não. Estavas a cinco de vida. A pior é que nada, eu estava a vida cheia. A mim é que我也 estavas a cinco. Sabes porquê? Tu andas a fazer uma cena estúpida, mas pronto. Eu não estou certo. E aí E aí e não sabe fazer mesmo E aí E aí E aí Vai Vai o mano olha aí o bugado Olha aí o bugado meu Isso não vale Olha aí o bugado Vem Puto não vale Olha aí o bugado Como não é mim? Isso sim Isso sim é um debride justo Não é como do iPixel Podes comer maçã enquanto Não começou Imagina-se isso! Não! Quarto como! Marcou um ponto como? Já estás aí! Já ganha a técnica! Olha lá! Mano, olha aí! Oh, eu estou a teleportar! Oh putz, eu estou a teleportar! Sabe o que é teleportar? Morreu sozinho! Tu andavas a fazer uma estupidez? Mano, oh! O jogo está-me a teleportar! Porta, teleporte! Não faças ponto! Eu estava ali até na espera! Mano, no jogo está todo ligado! A culpa é minha? Eu já podia ter marcado ponto! Oh, eu estou a teleportar, galera! É! 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 Ah! Mas... tu és burro! E vais construir para cima! Ai! Como é que vais estar rápido? Dis-me! Se eu venho aqui e eu penso... Não, eu queria, foi mal! Ainda bem que não é lá no pequeno. Ai, ah! Mas porque chega agora do teleporte? Queres ver? Por que é que não há teleporte para ir para a tua ilha? Oh, sei que era fixe. Mas para a tua. Oi! Eu pude voltar para um segundo! Como é que tu podes ver na vaga? É muito rush! Mestre! Bye! Já vais ganhar, deixa-me fazer o outro. Tá bem, eu vou te deixar. Não vais deixar. Será que não? 50 coins! O que está a me dar coins? Chegando a brigadão. Bora jogar novamente. Mas me deixa ganhar ou não? Tá bem! É, mas tens que... Oh pá, tens de jogar novamente. Bora jogar novamente. Bora jogar novamente. Eu não tenho que jogar novamente. Eu jogo completamente que não tenho nada a ver com tu! Boa! Explica aqui, parceiro. Explica aqui! Eu já estou aqui contra um gajo! Então sai! Da Barra Lobby! Olha, deixa-me terminar a partida. Deixa-me ver se eu consigo ganhar. Para quê que tu queres ganhar? Não sei! Boa! A melhor coisa para se mandar é uma pessoa, acho! É, eu não quero saber! Eu quero saber! Ou não! Como é que ele pôs aqui um cogumelo? Eu não quero saber! Já estou aqui! Minha técnica. Já, tu sobes demasiado para cima e depois nisso demoras um bom tempo. Então depois... Não, mas eu não estou a subir. Eu não estou a conseguir saltar, mano. Ô pessoal, não vá, mano. Eu não consigo saltar. Por isso é que é mais justo que tu lides contra mim, porque eu posso falar contigo. E eu sei, e tu podes estar a dizer que não estás a conseguir saltar, então eu também não salto. E tu também não toma dano este gajo, é impressionante só. Vocês estão a ver, ele não toma dano. O teu rato está aí na tua casa a viver. Andarro aos filhos do rato. Mano, este gajo já está aqui. Mano, este gajo é tão horrível, mano. Tu tomas esse, tens que admitir que ele é bom. Assim, o gajo não toma dano. Eu estou-lhe a dar espadadas. Não dá para perceber nada. Ele está a ligar todo. Eu estou-lhe a dar espadadas, mas ele não está a receber dano. Sim, até o outro percebeu. Bem, vou dar partilha para verem onde é que eu estou. Sinceramente. Por que é que tu mandas tanto daquele gajo, tipo, sinceramente? Só por causa disso, amazena. Olha-me isto. Olha aí. Olha-te aqui. Olha que bom este gajo. Mano, e depois este gajo ainda morre sozinho, meu? Só por que eu estou quase a fazer ponto e eu mando assim. Não é assim que se joga, ok? Oh, gajo nubo. Gajo nubo. Oh, mandão. Que gajo nubo. Meu primeiro fogo. Que gajo nubo. Oh, puto, que gajo nubo. Joga isso que o mundo eu mando. Tudo bem? Oh, mano. A técnica deste gajo é melhor, puto. Oh, pau, troca aí. Arraste-se bruxo. Não, assim. Veja a minha partilha. É que este gajo mata-se só para me matar. Oh, mano. Puto, calma. Eu vou tentar fazer antes de assistir o Minecraft. Mano, este gajo não sabe o nome. É que ele mata-se. Vamos vir a matar. É aliado. O que o homem está a ver, puto? Ele é reiado. Posso bater numa L que é tipo... Sim, que é tipo... A minha altura de largura. É tão larga que a minha altura tem. Olhem a minha partilha. Oi! Tô, agora abro o Minecraft. Tô, agora abro o Minecraft. Mas quê? Abro o Minecraft. O que é? Anda, vamos jogar. Tá bem. Olha, já entrei. Uau! Entraste-me. Eu não entrei. O meu braço está por dentro da minha cabeça. Dá-me a parte de fazer e eu faço a parte. Tá? Mãe. Já acabou? Ei! A dezeira! Ficou-se na moda. Não quero certificar. 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 Olha onde é que eu estou. Estás-me a ver? Eu estou com uma cara... Com uma cara de humor study. Dá barra. Barra, parte e desfazer. Calma, estou mesmo a partida. Quando acabes. Vitória, você venceu. Barra, lovey, barra, lovey. Dá barra, parte e desfazer. O que é que o Martim tem dentro da cabeça? Ela é uma pessoa que passa dentro da cabeça dela. Nada. É o vazio. Rapaz, abarra, parte e desfazer. Olha, sabes que não dá para ver o teu man, não é? Sabes disso, não é? Yeah. Tu estás com a tela cheia. Fiz que ligada, não é fã. Para tirar a tela cheia. Tá, 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 tá. Tô na gada, tô a ver como o Martim te ia ver. Tô a ver como o Martim te ia ver. Né? Beleza. Tô a ver, sim. Minecraft, as skins são bocadas. Vai. Pronto, já estou a ver como ele. Ai, ele vai se mexer. Já deixo barra, parte e desfazer. Barra aquilo. Barra, parte. Fazem, barra aquilo. Eu só digo uma palavra. Olha isso, olha isso. Não vejo essa partilha, tá? Olha, estou a ver. Mas se tu te a diga. Está bem. Isso, eu vou mandar uma partilha. Um gif muito bom. O que é que tu vais mandar? Tu a dares um backflip, é isso? É. Mas peraí, não era eu. Vem mandar-te. De volta-se. Ele caiu. O que é que eu te mandei? Peraí, deixa-me ver. Ixi. Ou só escolhi quem melhora a do... Nhié? 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 Estás aqui? Ai, é lá. Estás a ver a minha parte? Nhié? Este aqui é meio triste, mas pronto. Cento e dois anos. O que é que é que é isto? Eu não consigo ver. É. É a superar aí, calha-dentador. O que é que é isto? Isto é triste. Ai, isto aqui é que é bom. Cara, isto aqui é que é bom. O gif que eu mandei é infinito. Os gifos infinitos. Gostou que é que é bom? Tinha... É luto. Eu tinha que pedir melhor, queres? Luto entre os garras. Espera aí, vou mandar o meu primeiro gif. Olha, vê como é que eu estou. Eu descobri agora o melhor. O melhor de todos. Olha, vê como é que eu estou. Roncando. E eu estou assim. Eu estava que nem no gif. O que é? O que é? É o mais pior do que. Olhei, eu sei como é que está, tu tens irmão já agora, isto aqui é como está o teu pai, sinceramente, sinceramente, isto aqui é o teu pai, peraí, não está a falar, para ainda tem um oom pero não tem a constantidade trilha agora. Ah uma luta só está na conversa. VEios da formular fã de todos no país, só a!!!! A páscóa a péscóa stadium de Rússing, E.F. trans. Pe chirping, rússingos amém, lússingos amém. car 여자 í persólis rimati um por kön, Este menino Gostava tanto de poder ver os gifres Mas não posso porque Tenta ajudar Barra 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 cala-te Mún ég múl. Ég er bóð bara að kallað. Ég er að búð bara að kallað. Ekki að vind mínútur. Ekki að vind mínútur, þengir. Þeir þeir ára spogís. Þengir. Ok, tchau, até nunca. Peraí. Pronto, estão-me a ouvir. Sim. Tadão. Estamos-me a ouvir. Vamos mandar uma música que é mó legal, tá? Ah, Bunny Baby. Eu estou-te a ouvir, mas quero que calma. Tô a brincar. Vejam o link que eu mandei. Já sabem a música que é? É a música calma. E passam-me para os comentários o que dizem. Comentaris. Barra calma. Tenho que ir para o minuto dois e nove. Esperaí. Tenho que eina música. Já agora... É mesmo este Contra o C Também vejo essa música Essa música é fiz Eu sei se sabe o que é Já vem esta música, claramente Tenho a certeza O zumbinho mandou 30 milhões de vezes É o que é que fiz Espera aí, vou mandar um link Vocês têm que ver muito Tenho que ver o link Ai, eu estou a fazer Partilha Não sei Uma banana esmagada Já perdi, já vi que tem Me dizer que tens, vou hackear Está de ver Visto que eu estou muito a poder Por isso tchau Espera aí, primeiro vê Vê o link Eu mando Fogo Vão ouvir o link Ai não, ai não Já fui Tope Eu já vi o link Ok, mano, já vimos que Eles já não me atendem E eu vou fazer uma cena E eu vou fazer E eu vou fazer Perfeito. Olha pessoal, eu vou lá ver se há alguma ceninha aqui no Save the World. Isto aqui era de ontem. Ontem houve tudo, hoje não houve nada, galera. Eu vou lá ver as irmãs. Vamos lá. Espera aí galera, o meu Fortnite está a entrar. E eu já não vou meter a parte de trás. Espera aí pessoal, eu vou só aqui ver uma cena. Ah pronto, já estou livre no meu Fortnite, vai entrar. Vou fazer uma coisa aqui no meu setup de casa de meus avós e já volto. E aí 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 Baixei, nem é que era para ver como é que era. Ainda não queria a minha conta. Queria experimentar aqui com vocês, está bem. Vou criar a minha conta e vou fazer um vídeo. Estava amanhã. Que é o que eu já não faço há muito tempo. É vídeo. Manda-nos uma teleta a ligar. Assim eu vou pedir para alguém vir aqui jogar com nós. Que para nós não estamos aqui a apanhar seca. Manda-nos uma teleta a ligar. Manda-nos, estou aqui a entrar no WhatsApp a ligar a um amigo meu. Em Catiço, vamos aqui uma. Só estou aqui a ligar a um amigo meu, está bom. Galera, o que é que está a ver aí a live? Tô, vai jogar Creative Destruction? Não, agora todos os clientes vão jogar o lance para a minha milha. Minha milha, milha. Mas veja se eu não consigo fazer a live. Eu não sei. Só peraí. Minha milha, eu te pego. Aaaaaaah! Eu te abri a porta e a gacha estava lá. Já estava por um morar certa. Não vi também. Olha, então Miriam, mas eu estou ali em Creative Destruction. Ah, mas não sei. É porque a maioria dos juros vamos jogar com o boxe. É, eu não sei. Entendemos? Ele não é o nosso que jogar com o boxe. Ele não vai jogar o boxe. Não, não é isso, é que eu estou aqui a fazer a live e eu não consigo transmitir até o do Roblox. Porquê? Porque é bug. Ou tenta outra vez, não sei como é que ela dizia, não sei. Eu já tentei hoje, antes de entrar no Creative S-Track. Só comente aí quem tiver a ver a live. Eu já nem vou falar desse... Ok. Pega, não é literalmente um sorteio, tá bom? Tá, não é bem um sorteio, é bug de coisa. Tá bem. Não é sorteio. Desculpa se eu te desiludi. Desculpa que eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Olha, também conversaste primeiro. Olha, fica aí, que eu queria tentar jogar para o... Espera, três, é só oito. Mas é o Gabriel, vens jogar Creative S-Track, não é? É porque eu gostava de divertir jogar nisso. Olha, não é, ganho. Mas tu não podes dar mal a graça. Mas então, espera aí, eu estou... Mas tu jogas na praia, tens anos. Eu? Sim. Jogo o quê? Jogas no computador. Eu... 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 Jogas na praia, tens anos, porque... À uma da manhã eu posso... Deve poder jogar, se quiser. Ou meia-noite. Eu vou rápido. Aceita. Mano, eu vou ficar a jogar até às uma da manhã. Mas enquanto a fazer live... Então, a tua manhã eu te queres ir... Queres ir jogar? É porque eu agora estou a divertir a jogar no blog, se quiser. Olha, então não venha a jogar, porque eu já disse. Eu vou sempre... Sempre que eu vou fazer live, vai ser até à loja. Sim. Então, não vou parar de fazer live, tipo, à meia-noite. E depois só vou fazer lá para às 50. Olha, eu estou a dizer... Eu posso ir jogar contigo à meia-noite. Então, vão jogar comigo à meia-noite, olha. Está bem, tchau. Foda-se, estás agressivo. Eu não estou agressivo. Vá, agora... Depois eu só vou o criativo. O criativo, deixa eu tirar a minha vida. A seguinte, duas partidas, e depois nós chegamos ao convite. Está bem, está bem, está bem. Vai chorar. Tomás, eu... Tomás, vais entrar aonde, Tomás? Tomás, eu vou entrar aqui no Discord. E vou-te ligar. E agora não me apetece estar a jogar a meia-noite. Tomás, queres vir aqui e jogar a Creative S3 comigo, Tomás? Tomás, estou-te a ligar. Oi. Oi, oi, oi. Já agora, queres vir jogar aqui a Creative S3? Já, já. Estou a entrar. Pois. Eu não me apetece ir à maia-noite. Vamos lá. Munch. Deixa-me vir para ali. E vou nesta coisinha aqui, tipo de chão. E há anos também não acontecia esse bug. Logo eu tive que sair e depois voltar a entrar. Eu fechava a tela, fechava também a Steam. Tipo, fechava ali naquela setinha não sei o quê. E depois voltar a entrar, está aqui a passos. Mano, alguém me explique como é que eu estou a errar tanto tiro. Boa, eu nem sei como é que eu estou a errar tanto tiro. Olha. Martim. O que é? De uma maneira, tu literalmente... Sabes o que há? O que é? Ganhaste o Fortnite sem fazer rigorosamente nada. Ganhaste uma partida sem fazer nada. Então era o quê? Olha, vou-te mandar um link do vídeo. Mas olha a lógica. Como é que isso funciona? Mas foi o quê? Ah, perdi 20 de shield. Isto é que isso é para quê? Viste isso que eu te mandei? Como é ainda não, não é? É melhor uma partida. Ah. Mas eu não se tenho um tiro, meu. Deixa eu ver o Lutz. Deixa eu ver o Lutz. O que é? O tanto da bala? Ah! O que é o Sniper OP? Não. O que era o Sniper? Isto aqui, mano, ela tinha ganho a Lutz, meu. Mano, se ela não tivesse morrido, ela ia ganhar a partida. Se pelo menos, se os gás não soubessem construir, as pessoas seriam nubes como eu. O que é o Sniper OP? Tira o lindo isto. E o Destruidor é bem lindo mano. Eu gosto bem deste destruidor, adoro, é bem lindo. Ah, bugado! Eu estou bugado, mano! Que bosta, tu estava todo bugado, podia ter ganho a partida. Já entraste, mas? Mas já estou no jogo, vamos lá. Ok, ok, então peraí. Eu já te vou convidar para... Aceitou? Ok. E depois mete pronto. Ah, 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 uma coisa, antes de dirmos que não há segura a ouvir para ter ouvido. Eu não sei, porque eu acho que já ouvi. Mandaste a um? Hã? No discórdão. Ok. Mas as pessoas podem cancelar antes de nós entrarmos na partida? Não, não, não. Não, não, não. Pode expor. Quando nós entrarmos na partida aviso. Ok. Estou fazendo andando um pouco para frente a uma parte em que literalmente só ganha. Literalmente faz um banco que eu não percebi bem e ele só ganha. Mas eu não quero assistir, mano. Eu vou assistir isto aqui com os meus inscritos amanhã nos vídeos que eu vou fazer aqui. Amanhã ou hoje mais à noite vou aqui ver o vídeo na live. Estou fazendo aquela tela que é suposto estar aparecendo, que aparece no início com as equipas. Pronto. Não me está a aparecer o vídeo nenhum. Resumindo, não me está a aparecer os personagens. Olha lá, gente. Olha, marca, não há para onde é que é para irmos, para saltarmos. Ainda não saltes. Onde é que é? Quando estivermos perto eu vou saltar. Ok. Vou saltar. Eu tenho isto no auto, para ir automaticamente para a atitude que pusestas. Eu não, eu prefiro ir mesmo. Tipo eu. Tipo eu. Tipo eu o paraquedas sem querer. Ou já fui para ativar. Será que já está para ativar o paraquedas? Estou aqui, mas tudo isso está matado. Eu não consegui cair lá nem a pau, mano. Por causa do bairro. Eu passei por cima de duas pessoas a matar-te. Oh, mano, eu não consegui cair. Mas é contigo porque eu não tenho luto. Está aqui um gajo ao pé de mim. Ainda bem que ele não me viu. Olha, o que é aquela coisa que tu apanhas no F? Que é tipo... Que está uma coisa do F? Ah, é uma armadilha. Ah, ok. Uma trepa. Então eu tenho uma. Pronto. Que é uma caixa. Já fiz duas vitórias reais hoje. Está aqui uma pessoa. Olha, não pensas para te ir ajudar. Ah. Eu é que eu te peço para tu me vizes ajudar que eu estou sem arma. Bom. Mas tem uma pessoa que estava a tentar matar alguém. Olha, eu nunca acho bosta de arma, meu. E ainda por cima tu tens esse aí. É tipo um canhão de mão. Eu adoro esse arma. Porque ela está aqui numa princípio eu estrolar, mas vale. Tchau. Depois que eu vou instalar eu entro, ela cria a conta e tem um criativo da minha amiga já está a instalar. Ok, Gabriela, assim nends um braço todo porque estou ele e um amigo meu, e depois doba está tu e uma amiga tua. Olha uma coisa Eu encontro um carro Esqueces que é uma boa ideia Só dá para até atingir no carro de fora Pelo menos foi como aconteceu a mim Só dá para quê? Para te atingirem Tipo dentro do carro Eles têm que estar ou de lado ou de trás De frente não dá A física dos carros é muito boada Pois é, mano Olha, só se fiz a minha live Eu morri para um gajo de carro Porque o meu jogo travou O jogo não está a travar Mas assim, os carros Têm uma física muito boada O jogo não tem física Tu cais Tipo Como é que eu te saia do carro? É, não é O que é que não é? Espaço Não dá nada Então não sei Sabias que eu estou a 25 FPS? Estão três pessoas a ver-te Onde é que tu estava a ver? O FPS Ali em baixo Estás a ver as suas armas? Ah sim, já vi Já vi Estás a quantos? Trinta e seis Constante Deve-me andar com o carro Bem bocado Mas tu tens no máximo Trinta e dois Se eu não estivesse a fazer live Se calhar também chegava aos teus Com tudo no máximo Olha, eu acabei de chegar no meio do mapa Eu vou voltar para trás Porque pronto Eu não quero estar perto do meio Que é tipo Só Tentar Porque eu sei Onde é Não estou a conseguir sair do carro É maldito Porque vai Se eu me esconder aqui Debaixo desta ponte O meu carro Não já nota Que consegue andar debaixo da água Vamos esconder aqui Estás que isto vai resultar? Não Deixa-me tentar fazer uma dança Não Nem isso Descobrou uma maneira de teletransportar-te Vai fazer uma coisa Que que é que eu vou dizer? Oh Eu só fui aqui Eu só estava aqui em baixo Cliquei no Z E teletransportei-me Sério Acima disto Porque isto pensa Que se eu tentar andar Pensar que o chão É lá em cima Por isso se eu tentar Ir para cima Eu não consigo clicar no meu carro Eu não sei Eu vou ficar aqui no carro Foco este com a minha sniper Acho que é isso que eu vou fazer Ora aumenta o teu jogo a partilhar Para mim Está chegando Não como não me consegues ver Não Mas é porque Não consigo ver a tua tela completa Não consigo ver tudo o que tu tens Estão-te a ver agora? Espera aí Me deixamos para aqui Eu agora estou um bocadinho mais deslagrada Mas não me sinto que estou a 45 FPS Eu acho que eu vou ficar aqui Até o final da partilha Ah, eu acho que já sei Porque é que tu não consegues Porque é que eu não vou sair do carro então? Vá em opções Vá em controle Agora procurei um controle que não esteja posto Está aí a alteração Não sei o que é que é essa coisa Anda mais para baixo Não dá Olha, estás a ver aí Onde está a soltar o mouse Espera aí Deixa eu ver Assim Era só eu trocar as interações para o E Porque é para eu interagir com coisas Antes eu tinha sem nada Este jogo com os controles é muito bugado Porque antes Eu O meu espaço O meu saltar não estava a funcionar Agora é outra coisa Meu Deus, olha Eu vou ficar aqui no meu carro De qualquer maneira Sério que eu sempre fiz isto? Olha, podes desativar a partilha se quiser Desativar a partilha Meu Deus, meu FPS está Se compartilhar ou sem partilhar É exatamente a mesma coisa Não me interessa Mas para mim é Eu perdi 10 FPS com a tua partilha O teu PC é tão lixo É mesmo tão lixo ao ponto E eu Se quiser partilhar aquela Olha, se calhar é porque eu estou a gravar live Gravar live pesa mais o PC Não Mas mesmo assim Eu assim eu sou gordo Toda vez lhe vamos Sim, olha Vai para a safe Com o teu carrinho lindo Vai para a safe Eu não estou na safe não Não Aquele circulozinho é safe Aquele circulozinho é safe Eu não sou burro Ah, beza ou bem que eras Meu Não, é que a cena é que tu és mais inteligente que eu E eu queria me sentir mais inteligente Então tinha que chamar burro E o combustível O meu carro está a acabar E é Isso é uma bosta O combustível aí É uma coisa muito realista Eu consigo andar dentro da água Com um carro Será que é que são os carros futurísticos? Não E o carro não flutua Ele só fica debaixo dela Espera aí Uou, tão boa a física Eu estou no gelo E é normalmente Que é um bocadinho mais rápido Eu vou ficar aqui escondida Está aí um gajo ao pé Como é que estás? Porque ao pé da tua bússola Ali em cima Aparece às vezes algumas coisas Que é quando os gajos estão perto É praticamente o sensor de passos Do Fortnite Mas o Fortnite também já emitou Bola cenas deste jogo Onde é que está? O sensor de passos Até agora não me apareceu lá nada Não vejo nada Não, é na bússola Tem uma chuta Estar num sítio Depois tem que estar numa distância E é aquilo que eles estão a fazer Para te aparecer Avisa-me se tu vises alguém atrás de mim Mas eu não consigo ver Só consigo ver o que tu consegues ver Eu sei, estou a dizer Tipo, se vires-lhe alguém na bússola O que é que acontece Por que então matá-los? Está aí na bússola Desparso Não vejo Não vejo Obrigado Obrigado Eu acho que vou ficar aqui Tentar uma pessoa Eu vou matar Para tu não matar Estou a ter uma estratégia Tentar ir matando pessoas Que são meio nubes No início eu vou matar afinal Que é tipo boboa da pró Eu prefiro ir matando os nubes ao longo Porque eles devem Olha, disparos na bússola Disparos Estou a ver É para ali Acho que a pessoa está em cima desta rampa Se eu botar aqui a mirar E Eu preferi Eu Como eu sou Prozion Eu sou um pouquinho Prozion Eu vou matando os gajos Porque eles assim Posso achar Armas melhores que as minhas E depois no último gajo Eu mesmo se for pro Ou Eu tenho armas boas Para o combater Este o mais doido Eu vi Está disparos Na bússola Eu vi Está aqui ninguém Atrizar-se nem parvo Por isso a pessoa Deve estar aqui em cima Não disparos na bússola É para o outro lado Tipo para aí Mais ou menos Acho que a pessoa deve ter andado Para este lado A pessoa que estou aqui Ou então também pode estar Em cima da rampa Disparos na bússola Vira Em cima da montanha No teu lado esquerdo Em cima da montanha Está aqui uma casa Mas acho que não é Esquerdo Aí Olha vai para a safe É só uma coisa Que eu te posso dizer Tu não sei Não estás não Mas ainda falta Boas aqui Para ter a safe Voltarmos por aquela Vai para a safe Estou a ir Mas eu sou gorda E quero te dizer Mais uma vez Tu tens zero de material Também vai ver Que vais ganhar Como é que eu vou ganhar Esparos em ti Oh amanhã chegaste a fazer em ti Meu meu Que ódio Já estamos a jogar Em dúvida Já estamos a jogar Iá mas estavam ali Quatro gajos Sim mas eles agora Acabaram de matar Dois gajos Iá mas estavam lá Quatro gajos Estavam-te a sniper Olha eu vou sair Para a xí Para onde Aproveita e vi aquele vídeo E depois eu posso te ajudar Porque eu sei que é preciso Duas pessoas Eu vou te pôr 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 Mete pronto Não mas a ver Vais te pôr Tá bem Vai Vai Deixa uma pessoa descansar Também O que é isso? Mas eu vou terminar aqui a live, tá bom? Depois eu vou aqui agora mesmo fazer um vídeo assistindo aquele vídeo que o Tomás me mandou, tá? E depois eu vou voltar com a live, porque também já estou aqui.